Generoso coração, que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol, tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração, é o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum, 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 meu coração Bata o calor, bate bateria, dilata Tum, 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 minha paixão Pra onde eu for, faço a minha eterna criança Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele, passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração, bate, bate, faz tum, tum Quando vê mamãe, mamãe Tem um generoso coração Que só falta Tum, 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 tum